Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o senhor da nação, tu és, tu és a luz desse mundo, serão salvar os perdidos, tu és a paz para os cansados, tu és, ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o rei desse povo, és o senhor da nação, tu és, tu és a luz desse mundo, serão salvar os perdidos, Tu és a paz dos cansados, tu és, ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Eu creio Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas estão por vir